São Paulo, aqui na Consolação, aqui na Avenida Paulista E onde existe uma banca de jornal sempre em destaque da revista Piauí Será que um dia eu vou aparecer aqui ainda, hein? Aí, o lobby do bananeirismo olímpico, diretamente da revista Piauí 102 Nesse momento, enquanto eu estou em São Paulo, estou observando uma banca de jornal E sempre em destaque está a revista Piauí, em todas as bancas do Brasil Nesse momento, desde que eu consegui o alvará para plantar um aqui na prefeitura de São Paulo Então vamos fazer aqui E aí, o lobby do bananeirismo olímpico, diretamente da revista Piauí 102 Fazer desse esporte, o esporte mais ou menos do planeta Eu não consigo ter feito